Bom dia, meu amor. Já acordou? Vou botar a dormir. Acorda, acorda, perninha. Tá, tá, tá. Tá. Ah! Bom dia. Bom dia. E lá, que sonicas. Como é? Gostou as coisas, tá bem? Ok. Ok? Bom. Estão a dormir-se tudo? Sim. Hum? Sim. Minha petifolinhas. Ah é? É. Não sabias? Ah é, eu adio macos. Onde? Ah, este aqui, o dinossauro. É. Ah é, e tu sabes o que é que tu és? Hum? Não. Ai não? Ah. Já te digo. Acorda. Acorda. Não se bate, mas se tapar, não. Hum, hum, hum. Acorda. Bom dia, beleza. Estás com frio? Escola? Não. Não há escola hoje. Hoje é greve dos professores, não é? Não sei quem é que sabes. Ai é. Acorda. Bom dia, beleza. Bom dia, beleza. Olá. Mostra-te os dentinhos dentifícios? Não. Faz um sorriso para a câmera. Ai! Ah, eu adorei. És um porquinho feito. Ah! Vem lá. Ei, que giro. Estás muito giro. Oh, cuidado. De nada. Ok, puxo. Então diz um adeus à câmera. Não. Ai, ai, ui, 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 u Ah, 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 ah.